Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwalks, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera já vou trazendo aqui um pet com os clássicos do MyClub aí pro pessoal baixar é... pet bem legal com todos os jogadores que estão aí já dentro do jogo é... os legends do MyClub tá pessoal? então nessa primeira leva aqui ainda nós não temos os caras da Inter de Milão eu acredito que eles apareçam no jogo aí a partir da próxima atualização da Konami então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá pessoal é... eles estão aqui no time da Europeu Clássicos ó então eu vou mostrar rapidão aqui David Beckham, o Maradona, o Del Piero, o Bebeto, o Cafu, o Beckham o outro Maradona né, o Gullit, o Zamorano, o Rush, o Cruyff, o Dalglish, o Keegan, o Figo também muito legal, o Lothar Matthaus, o Michael Owen, clássico do Zaragoza hein o Salas, o Oliver Kahn, o Maldini, o Pavel Nedved, o Patrick Vieira, o Roberto Carlos, o Fowler, o Romário também o Ronaldinho Gaúcho, o Gerard, o McManaman e esses outros aqui ainda são genéricos sabe pessoal então tem todos esses times, todos esses caras aqui dentro desse link que tá aqui na descrição do vídeo lembrando que a produção do nosso patch clássico aqui do canal já tá em andamento e esses jogadores lendários aqui já vão tá dentro do patch pessoal também tô fazendo aí um patch de atualização que deve tá lançando no canal aqui hoje à noite, eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje tá pessoal mas tô fazendo aí pessoal vai tá muito legal o nosso patch aí, já tô produzindo ele aqui então pra quem curtir aí, baixa o link aí, instala no teu jogo deixa o like aqui no nosso canal também e não esqueça aí de também chamar a galera toda pra curtir por aqui e tamo junto pessoal, tá então nosso primeiro patch aí de jogadores clássicos, espero que a galera curta e tamo junto, valeu pessoal, um abração, vida longa ao Fute Rock um abração galera, fui!